A Maria perguntou aqui, Kaique trabalha com o que? Com o que você trabalha, Kaique? Ah, atualmente eu sou vagabundo, vivo na aba do meu pai, mano. Ai, caralho, mano. Kaique, outro dia, mano. Kaique, outro dia. Maria, vai vendo a fita. Outro dia eu falei pro Kaique assim, ó, vai lá e compra uma meia lua do alternador. Não, não, não. Uma meia lua da polia. Quanto essa história, não, senão os caras vão pensar... A meia lua da polia. Falei pra ele comprar lá na loja de peça de carro. Eu comprei da polia do motor. É, comprou da polia do motor, só que assim, eu tava mexendo no alternador. O senhor não me contou que era alternador? O senhor falou polia, o que eu pensei? Motor. Caralho, muito burro. Aí ele foi lá e falei assim, mano, vai lá e troca, cara, que você comprou é errada, mano. Só que quando ele chegou eu já tinha arrumado, porque eu não sou de ficar lá sentado esperando ele. Não, eu já tinha procurado lá e já tinha arrumado, é que eu queria uma pra deixar de reserva. Aí eu falei pra ele assim, eu falei, mano, volta lá e troca, mano. Ele falou, porra, rapaz, sério? Eu falei, sério, cara, você comprou é errada, você quer que eu faça o quê? A polia, a meia lua normal é pequenininha. A meia lua que ele comprou parecia uma unha de tão grande, mano. Eu não sabia o que era uma meia lua. O senhor nem sequer me mandou uma foto de uma meia lua pra eu mostrar pro cara. É porque é só você dizer, ó, a meia lua da polia do alternador. E o cara foi mal seguro no que ele falou, meia lua da Kombi, da polia? Aí, ué, ele demorou. Aí eu vou contrariar o cara. Porque tem a polia do motor e tem a polia do alternador. Se eu tô trocando o alternador... Mas o senhor não falou pra mim que era o alternador, pai. Eu tô trocando o alternador, onde será que eu vou querer a meia lua? Hein, Maria? Diz pra mim, Maria. Eu vou querer a meia lua do alternador. A meia lua do... Já existiu? Não, é porque eu troquei o alternador. Eu tirei um alternador, coloquei outro no lugar. Só que o alternador que eu tinha guardado... É um alternador, pai. Ah, mano, caralho. O senhor não falou. Você não sabe o que é um alternador? De Kombi, não, é. Vai estudar, caralho. Vai estudar, alternador é tudo igual, mano. Aí o Kaique chegou e falou assim... Pô, pai, pô, deixa quieto. Não, deixa quieto não, filho. Quanto foi isso daí? Quanto foi? Quanto tinha sido? Sete, cinco reais. Aí, ó, cinco reais. Falei, não, cinco reais. Pô, pai, cinco conto, mano. Aí eu falei, é cinco conto, mas eu trabalho pra ganhar cinco conto. Eu não dou a bunda pra ganhar cinco conto, tá ligado? É um trabalho. Eu trabalho, filho. Eu trabalho. Então se vira, vai lá trocar. Ele falou, não, então eu pago esses cinco conto pro senhor. Eu falei, então demorou, porque eu quero meus cinco conto. Aí ele pegou e me deu o troco e tava me devendo cinco que eu já parei pra ele descontar do salário dele, porque ele trampa pra mim, tá ligado? Simples assim, mano. Entendeu? Não, pai, eu dei dois pra ela, do dinheiro que ela tava me devendo. Falei, ó, agora você me desconta mais três que eu me recuso a voltar lá por causa de cinco reais. Aí. Cinco conto, mano. Tá vendo? É esse tipo de gente que depois fala assim, caralho, você tá indo no Outback toda hora, pai? Eu falei, tô, filho, porque eu não jogo dinheiro fora. Tá ligado? Mas cinco conto. Um dia você vai usar essa meia lua no motor ainda pra ler pra acreditar. Vou te contar uma parada. Outro dia eu tava voltando da pista de skate lá no Maia. E lá no Prestes Maia eu tenho que pegar duas condução, tá ligado? Porque apesar de tá praticamente do lado da minha casa, não tem um busão que vai de... Aliás, até tem, mas ele demora muito. Então eu pego dois busão. Aí, desci naquela esquininha do... Onde tem o trevo ali dos... Posto de gasolina, o açaí, o açaí, açaí, sei lá como é que fala. E andei até o ponto de ônibus. Aí tô lá no ponto de ônibus esperando tirar dentes. Aí chega um mano com três crianças, tá ligado? Três crianças maltrapilhas, assim, sujinhas e pá. Mas tava vendendo uns docinhos, pá, né, mano? Aí, mano, eu comprei um docinho do cara, tá ligado? Aí pra dar uma força pro cara, porque eu nem gosto do doce que ele tava vendendo. Aí a menininha tava brincando com uma moeda de 10 centavos. Jogando a moeda de 10 centavos pra cima, assim, ó. Cara ou coroa? É, tipo o cara ou coroa, tá ligado? Quando você joga a moeda assim, ó, a menininha. Aí ela brincando assim, aí ela olhava pra minha cara, dava um sorrisinho por causa do skate e jogava a moeda pra cima. Daqui a pouco essa menina pegou e tacou a moeda no meio da rua. Do nada, velho. A menina pegou assim e tacou a moeda no meio da rua, tá ligado? Aí eu falei assim pra ela, assim, eu olhei pra ela e falei assim, mano, ela devia ter uns... Sei lá, uns sete anos, tá ligado? Aí eu falei pra ela assim, aí baixinha na moral, tá ligado? Dinheiro é um bagulho sagrado, tá ligado? Você não pode jogar o dinheiro fora, não. Porque se você jogar ele fora, ele nunca vai voltar pra sua mão, mano. E você vai tá sempre no perrengue, tá ligado? Assim que os carros deram uma parada ali, mano, pega a moeda de volta e guarda. Aí o cara olhou pra minha cara assim, mano. A menina olhou pra minha cara. Tá bom, tio. Foi lá, catou a moeda. Mano, quando os carros parou, tipo, no ponto lá embaixo, no farol. Farol da escola. Os carros parou, a menina correu no meio da rua, catou a moeda e jogou no bolso. Aí eu falei, caralho, salvei a vida dessa mina, tá ligado? Porque se essa mina levou esse bagulho pro coração, ela nem fuder não vai fazer... É o bagulho onde eu errei com você. Que depois eu fiquei pensando isso também. Falei, olha, mano, é onde eu errei com o Kaique, ó. Tá ligado? Salvei a vida dessa menina, fio. A menina... Essa menina, ela vai pegar essa moeda... Ela dei centavos, velho. Dei centavos, fio. E eu falei pra ela, falei, filha, não joga dinheiro fora, mano. Porque dinheiro é uma parada sagrada, tá ligado? Quando você joga ele fora, ele nunca vai vir pra sua mão. Sagrada é uma bíblia, mano. Não, a bíblia é sagrada também, não é legal jogar a bíblia fora, cara. É ela que você não deve se jogar no chão. Não é legal jogar a bíblia fora. Pelo amor de Deus, eu dei centavos, mano. Não, mas... Mas a menina, a menina vivia... Sabe o que eu coloco na conta hoje? Você com sete anos tava fazendo o quê? Eu com sete anos? Hã. Estudando. Porra nenhuma. Agora, essa menina com sete anos já tava dando um trampo, fio. Ó. Ela ia passar o dia num farol aí. O senhor com sete anos tava fazendo o quê? Porra nenhuma, tá ligado? Mas aí, eu aprendi que dinheiro é um bagulho sagrado. E dinheiro quando vem pra mim, ele vem. Não deixa ele ir embora, não. Não, mas sabe... Já me vê jogando dinheiro fora, tá doidão? Isso foi um investimento. Tá ligado? Isso foi um investimento. Sabe por quê? Eu não peguei o dinheiro e rasguei o dinheiro. Eu tenho uma peça que um dia o senhor pode precisar. Uma meia lua do motor de Kombi. Certo. Quando o senhor precisar, eu vou falar, pai, quer essa peça? Quero. Sete reais. Eu dirijo há vinte anos. Sabe quantas vezes eu precisei de uma meia lua de folia de Kombi? Nenhuma. Porque quando você precisa disso, é justamente quando você tá fazendo o motor e você tira a polia e o idiota não guarda a meia lua. A meia lua é isso. Ela é o tipo da peça que você só compra porque você perdeu. Ela não quebra, ela não gasta, tá ligado? Você compra quantos? Ah, eu vou tirar, você troca a polia. Aí na hora de trocar, sem querer, você deixa cair e não acha mais. Eu tava cheio de coisa pra fazer aqui. Porque o senhor me manda fazer dez coisas ao mesmo tempo. Porque agora tem três canais. Eu já perdi as contas. De quantos canais o senhor tem? E ainda eu tô querendo. De quantos canais o senhor tem? Um monte, velho. O senhor tem um monte. Eu perdi as contas de quantos canais. TikTok, os caras quatro. Eu tenho canais que nem rendem. Eu tenho um monte de coisa pra fazer, com fome, querendo almoçar. Eu tenho um canal que nem rende dinheiro ainda e eu não trato ele como se ele não prestasse. Eu, com fome, querendo almoçar, o senhor não trato ele, sou eu que trato ele bem pra caralho. Eu trato ele como se fosse uma moeda de dez centavos da menininha. Eu, com fome, querendo... Ah, aquele canal é uma moeda... Eu trato como uma moeda de dez centavos. Sabe quanto esse canal fez em um dia? Eu guardo, tá ligado? Posso falar quanto esse canal fez em um dia? Não, tá doido. Tô pronto. Tinha que ir lá no Cudujudas pra trocar uma peça que o senhor nem precisava mais. E que você ia de bike. Ah, não. Você é louco, mano. Mas eu mandei você comprar justamente pra deixar de reserva. Não. Porque eu sei que é uma peça chata às vezes, tá ligado? Não, não sei o que. Ó, o Marcelo mandou aqui, ó. É vesgo, anda torto e não rouba nosso dinheiro. Por isso ele é especial. Não tá falando do que, caralho? Gratuito pra porra, é isso, mano? O Marcelo mandou aqui, ó. O Augusto Nunes foi demitido pra sobrar dinheiro pra pagar você. Eu sei que isso é real. Confia, é. É. Cara, é mesmo, hein, pai? O véio Augusto, hein, mano? Pra mim, o Augusto foi mandado embora só pro Tuti economizar, né, mano? É que ele viu que a Globo mandou o Galvão Bueno e Faustão. Tá ligado? Depois que o Galvão Bueno e Faustão foi mandado embora, tio. O Gugu, quando era vivo. Seus caras, mano. Axuxa! O Marcelo mandou aqui, ó. Jovem Pan tá pagando 20 mil doleta pro C. Quem me dera, mano. Ganhar 20 pau por mês, ó. Não, a Vera Margalhães ganha 20 pau por mês. Já deu uma treta do caralho com ela, velho. Eu acho que quem deve... Tiago Batista mandou aqui, ó. Negão Tio Patinhas e o do Ricardo Dão aqui eu já tinha lido também, mano. Pois é, tio. É isso aí, mano. Tá ligado? Às vezes, mano, vocês não... Esse bagulho que eu falei pra menininha, fio. Com a menininha é foda, mano. Porque o bagulho ficou na cabeça da menininha. Aquela menininha, mano, ela ia dar um trampo, tá ligado? Aquela menininha tava indo dar um trampo com o pai dela e mais as duas irmãzinhas, fio. Aí ela vai lá e joga os 10 centavos fora. Você tá maluco, mano. 10 centavos faz diferença, fio. Você quer comprar um bagulho aí que custa... O que que custa 10 centavos? O que que falta 10 centavos? Você quer comprar um bagulho que custa 2 reais, você chega com 1,90. Ninguém mais anda com 1,90, você tá ligado, né? Hoje em dia é só cartão e pix. Já era, tio. Tá, morreu as mudas. Você tá ligado? Morreu as mudas. Essa criança tava com uma coisa na mão que daqui a pouco tá acabando, né?